Agora falando da Dengue, hein? Cadê o BG da Dengue, Renan? Olha, não tá brincadeira. Dengue ameaça moradores do conjunto universitário. Não é a primeira vez que eu falo aqui de surto, desse foco de Dengue no universitário, onde várias pessoas já foram acometidas da doença. Vários casos já foram registrados no local. No período de chuvas agora em que estamos, as famílias afirmam que o pinicão é a principal fonte de proliferação. E esse pinicão ainda existe no universitário. Não tinham arrebentado o pinicão. O cocô caiu dentro do igarapé que passa ali atrás da ufala. O que foi que deu aquilo mesmo, hein? O que foi que deu aquilo, hein? Arrebentaram o pinicão. Agora o pinicão tá cheio de novo. Tá cheio. E o mosquito da Dengue faz a festa. Veja a reportagem de Rose Lima. Exatamente isso, Edivaldo. Com todas essas campanhas de prevenção à Dengue, logo aqui na entrada do universitário, nos deparamos com o pinicão. Mas que os moradores agora estão chamando de grande piscinão da Dengue. Nós vamos conversar aqui com o Seuari. Seuari, antes era o problema do mau cheiro, aquela coisa toda, dos dejetos que eram depositados aqui. E agora um grande foco de Dengue. Como é que fica aí a situação de vocês? Já existem casos de Dengue no bairro? Justamente. No momento, no universitário 3, já tem dois casos já confirmados lá. Eu já conversei com as pessoas. Tem duas pessoas com Dengue no universitário 3. E o que vai acontecer é que vai aumentar. Com certeza vai aumentar. Por quê? Nós temos no momento aqui um pinicão que está sendo moradia da Dengue. Está sendo piscinão da Dengue. Então, isso aí para acabar, tem que as autoridades ver e tomar as providências. Muito obrigada, Seuari. E um outro problema grave também aqui, Edivaldo, além do acúmulo de água que fica aqui nesse depósito, é o lixo. Se você observar nas imagens agora, a grande quantidade de lixo que tem, que as pessoas jogam aqui. Segundo os moradores, a coleta está sendo feita regularmente. Então, é uma questão também de consciência dos moradores, de não jogarem essa quantidade enorme de lixo, até geladeira, restos de geladeira, pedaços de geladeira, têm jogados aqui no terreno baldio. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.